Olha, essa daqui é a Computer Blue, uma loja que todo mundo conhece bastante, fez um sucessão ano passado, não foi verdade? Nossa, esse ano vai voltar com a corda toda, viu? Eles estão realmente querendo vender bastante, vão vender muito porque tem o preço que você quer, com a qualidade que você procura, com o atendimento nota 10. Preste atenção que aqui você vai fazer bom negócio. Certo, Cris? Vamos começar por onde? Pelo 586, 133, com 8 MB de memória, HD de 1 GB, monitor SupervejaColo .28 NE, R$ 1.040,00 a vista, ou 19 parcelas de R$ 84,00. Olha, você pode pagar a vista com preço legal e até dividir em 19 parcelas, tá? Agora tem uma outra opção que seria, pode voltar no computador, num Paint 100, com 8 MB de memória, HD de 1 GB, monitor SupervejaColo .28 NE, R$ 1.230,00 a vista, ou então 19 vezes de R$ 99,00. Num Paint 100, com 8 MB de memória, na versão básica, agora na versão mais completa, com kit multimídia e tudo, como é que ele fica? Criative Labs, 8 velocidades, R$ 1.600,00 a vista, ou então 19 vezes de R$ 129,00. E na compra de um computador? Grátis mouse, pad mouse e capa, um estabilizador ou uma mesa. Tudo com garantia de 3 anos, 1 ano no monitor, assistência técnica permanente. Agora tem impressora, não é, Cris? Isso, impressora 10x7, R$ 680,00, R$ 480,00 com manual em português e cabo. Ó, vem pra cá, conversa, bate um papinho, se você quiser dar aquela choradinha, pode chorar, dá pra facilitar? Dá, dá, dá. Bom, então vem aqui e chora bastante, tá? De segunda a sexta-feira das? 9 às 18. Sábado. Das 9 às 15. Domingo? Não abre. Não abre. Endereço é Rua Apucarana. 1209, 4 a pé. Telefone? 2180-284. 2180-284. Computer, blu, 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 blu. Não abre.